Você está em uma cabana no meio de uma tempestade de neve, sem comida e sem contato com ninguém por 30 horas, o que você faz para não morrer de fome? Igor, procurar comida pela casa, se eu não achar, eu procuro qualquer coisa comível espalhada pelos cantos, fungos, insetos, etc, credo, coisa horrível, calma lá, pumba. Igor Julião vasculhou a cabana em busca de comida, mas infelizmente não encontrou nada. Sem opções começou a procurar qualquer coisa comestível nos cantos, encontrando alguns fungos e insetos. Apesar de seu nojo decidiu se alimentar para sobreviver à fome, vai ser envenenado, vai ser envenenado, vai ser envenenado. Infelizmente, os alimentos improvisados que encontrou eram venenosos e acabaram causando danos graves ao seu corpo. Igor lutou bravamente, mas não resistiu aos efeitos nocivos dos fungos e insetos, vindo a falecer depois de algumas horas. Que pena, coitado. Isso também é o que eu queria falar. Igor Julião não sobreviveu. Eu cortaria minha perna esquerda para comê-la e amarraria um torniquete para não morrer sangrando e esperaria até a ajuda chegar. Caralho. É. Após cortar sua perna esquerda e comer a carne para sobreviver, risco, começa a perder muito sangue e a sensação de fraqueza aumenta. Apesar de aí, caralho, amarrar um torniquete e controlar o sangramento, a falta de comida e a perda de sangue enfraquece cada vez mais. Como assim? Falta de comida? Eu comi minha perna? Infelizmente, a ajuda não chega até a pedir que acaba sucumbindo a fome e a perda de sangue não resistindo a situação externa. Gente, eu não morri de fome, eu comi minha perna. Eu sabia que eu devia ter comido meu braço, eu fiz errado. Ah, meu Deus. Uso meu rádio de emergência e contato Elon Musk para me buscar de foguete e me salvando da situação. Pelo amor de Deus, não. Se funcionar, eu vou embora. Após utilizar seu rádio de emergência para entrar em contato com Elon Musk, líder da SpaceX, quase que consegue enviar sua localização e resgatado por um foguete que estão de horas. Eles são levados para todo local seguro onde recebem alimentação e cuidados médicos. Graças à rápida ação e contato de uma pessoa influente, quase que consegue sobreviver a tempestade de neve e falta de comida. Eles conseguiram se manter vivo e seguro. Que... Dico! Você está uma cabana no meio de uma tempestade de neve sem comida e sem contato com ninguém. Sem contato com ninguém por 30 horas. O pato trapaceia! Sem contato com ninguém. Eu ativei o rádio de emergência e consigo contato com o ué. Vai tomar no... Você pode usar o queijo de emergência e eu posso usar o queijo de emergência. O queijo de emergência faz sentido. O rádio também faz. O rádio faz mais sentido que o queijo. Não, não, não. Mas na minha... Mas na minha... Mas não, calma lá. Calma lá. Na minha hipótese... Eu não especifiquei na minha hipótese que eu não tinha nenhum queijo. Aqui está dizendo que você não tem contato, desgraçado. Não tem porque não tinha ninguém perto. Ah, pelo amor de Deus. Seu ponto foi revogado. Não vai ser contado no final. Nando tento. Eu vasculho a cabana e encontro um controle que me faz tele... Transportar. Transportar. Para a minha casa e fica em segurança. Caramba, velho. Após vasculhar a cabana, Nando TV, encontra o controle misterioso que magicamente ele transporta ele de volta para sua casa onde encontra comida e abrigo. Eles conseguem sobreviver à tempestade, né? E permanece em segurança, evitando assim morrer de fome. Eles precisam consertar esse bote. Eles precisam consertar esse bote. Não é possível. Agora eu já entendi. Eu não acredito que eu comi minha perna à toa. Tem que ser uma mistura de tipo realidade e... Tá, entendi. Você vai ver quantos controles de emergência eu vou achar agora. Vamos lá. Quem que é agora? Vai. Você se encontra numa ilha no meio de um lago gigante. Com sua percepção... Não entendi. Percepção. Você consegue ver centenas de crocodilos na água. Eu saio correndo pela ilha e encontro um helicóptero. Eu, por coincidência, sou piloto e consigo voar para a segurança. Olha só, rapaz. Incidência foi foda. Não ser piloto, nem pilotar. Nando corre desesperadamente pela ilha... Aí eu sou pior ainda. Pela ilha, desviando-se dos crocodilos e se aproximando rapidamente. Com sorte, ele avista o helicóptero escondido entre algumas árvores e lembra-se de sua habilidade como piloto. Consegue ligar a aeronave e decolar a salvo. Jesus, os crocodilos impotentes diante da altura e distância do helicóptero ficam para trás, encontrando TV, volto para longe do cara a situação ferigual. Meu Deus, funcionou. Ele achou o helicóptero. Eu não consegui terminar. Eu uso os recursos naturais da ilha para sobreviver e faço uma fogueira grande para chamar a atenção de navios de resgate enquanto falo com as vozes na minha cabeça. Era para ele terminar de falar. Mas não deu tempo de eu escrever. Risky começa a juntar galhos secos de uma árvore qualquer e folhas caídas para construir sua fogueira. Enquanto o fogo cresce, os crocodilos lá começam a se aproximar da ilha atraídos pelo calor e barulho. Risky continua a acender mais galhos de madeira esperando que os navios de regar de virgem a fumaça se aproximam. Infelizmente, os crocodilos se aproximam rapidamente da ilha e Risky é pego desprevindo pela proximidade dos animais. Gente, eles não conseguem escapar a tempo e só atacar pelo crujente. O crocodilo está de boa, por que ele veio na minha ilha? É, rapaz, crocodilo. Eu paguei essa ilha, eu morri. Com a ajuda da minha fantasia de crocodilo... Ai, cara, o que eu sou obrigado a ler? Com a ajuda da minha fantasia de crocodilo, eu saio nadando rapidamente pela água e... E o bote vai completar. Não, pera, vamos lá. Igor Gilão mergulha na água e começa a nadar rapidamente usando sua fantasia de crocodilo para se misturar entre os animais perigosos. Vamos lá. Infelizmente... Tá, não. Com o movimento... Meu Deus, com o movimento gracioso e rápido, ele consegue passar despercebido pela maioria dos crocodilos. No entanto, um dos predadores mais alertas percebe algo estranho e começa a segui-lo de perto. Igor tenta desviar e acelerar, mas o crocodilo alcança e o ataca ferozmente arrastando para as profundezas do lábio. Pelo amor de Deus, velho. Eu uso várias pokebolas e capturo todos os crocodilos ficando a salvo. Tá legal. Primeiro, tem cat rate, então você não vai conseguir pegar os crocodilos de primeira. Segundo, não são pokémons. Por favor, bote. Quando o jogador tentou capturar os crocodilos com a sua pokebola, logo percebeu que os crocodilos eram muito grandes e ferozes para ser capturados de forma segura. Os crocodilos se irritaram com a tentadinha de captura e começaram a atacar o jogador de todas as direções. Mesmo tentando se defender, o jogador foi rapidamente cercado e devorado pelos crocodilos sedentos por sangue. Um pouco de justiça foi feita aqui. Eu tô adorando morrer. Essa porra desse helicóptero que ele achou no meio da ilha pequena. A ilha pequena que por acaso tem um helicóptero no meio. É pequenininho de helicóptero. E já vai começar comigo. Você está num deserto sem comida, sem nenhum rádio, equipamento de emergência e funciona. Não há veículos. Caso apareça, terroristas ou destroem. Eu me abrigo e me atendo invisível portátil. Até a noite, quando eu me movo, sempre procurando um camelo e sempre na direção de sair do deserto. Vamos lá. Deserto. Risch que conseguiu montar sua tenda invisível e portátil, o que permitiu se abrigar do sol escaldante do deserto. Durante a noite, se moveu cautelosamente, sempre procurando sinais de camelôs que pudesse levá-lo para fora da região árida. Infelizmente, após dias perdidos no deserto, Risch que não encontrou nenhum resgate, sucumbiu a sede e a fome. A tomar no... Eu devia ter comido minha perna esquerda. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu me infiltro no campo dos terroristas, já que sou um espião, e roubo um dos bugs. Que ele... Deles... Adeus, otários. Entendi. Eu estou só esperando, infelizmente, aqui. Igor Julião conseguiu se infiltrar no campo dos terroristas com sucesso, já que ele é um espião experiente. Ele conseguiu roubar um dos bugs dos terroristas e capaz de desenhar atento a velocidade. Os terroristas ficaram perplexos com a audácia de Igor e não conseguiram detê-lo a tempo. Nem tanto. Durante a fuga, o bug acabou sofrendo uma pane mecânica e Igor ficou preso no meio do deserto sem qualquer ajuda. Infelizmente, Igor não conseguiu encontrar comida ou água, acabou sucumbindo ao calor escaldante. Ah, que pena. Bom, morreu, acabou já. Sem comida. Sou um agente da CIA americana. Graças às minhas táticas de camuflagem, me desfaço... De areia e... De areia e desfaço. De areia e fuge da situação. Ele se desfaça, né? Eu vou... Sai, areia! Não, ele morreu, não é possível. É lógico, né? Lógico que ele morreu. Tentou se camuflar na areia e fugiu da situação desesperadora no deserto. Mas as táticas de camuflagem não foram suficientes para enganar os terroristas que patrulhavam a área. Infelizmente, a tentar escapar, ele acabou sendo capturado e morto pelos terroristas que destruíram qualquer forma de vida que encontrasse no deserto. Ah, o disfarço de areia vai se fuder. O disfarço. Cara, o cara escreve uma merda dessa e ele é analfabeto, pelo amor de Deus. Sua tentativa de se passar por um agente da CIA... Ah, sua tentativa de se passar por um agente da CIA americano foi em mão. Ele nem é. E ele não conseguiu sobreviver à situação extremamente perigosa. Eu acho que o Bote realmente não gosta de mim mesmo. Ele só falou, ah, quer saber? O carro explodiu. Porra, eu tava indo bem. De repente, eu morro de fome. Como eu sou mineiro e tenho habilidade em escavar, eu cavo um túnel por baixo de todo o deserto e escapo em segurança da situação. Olha só, eu acho que a areia não foi feita assim, né? É, areia... É, você vai ser soterrado. Nando começa a escavar um túnel sob deserto usando suas habilidades como mineiro para se locomover rapidamente. Ele encontra vários obstáculos como rochas e areia instável. Mas persiste em sua jornada. Depois de horas de trabalho... Porra, horas? Deserto pequeno? Finalmente consegue emergir no túnel do outro lado do deserto e desgatado por uma equipe de... Não, não, não. Não. Mesmo exaustes e desgatado conseguem sobreviver à situação extrema. Eu adoro o Nando, velho. Ô, Nando, vamos lá. Vamos lá. Você tá... Você tá puro? Tá de raque. Você tá puro? Ponto número um. Você já cavou numa areia de deserto? Já cavou numa areia da praia, velho. O importante... A do deserto é bem mais fina. Você ia cavar um metro e você ia ser soterrado. Esse deserto se chama Las Vegas. É uma cidade no meio do deserto. E eu simplesmente pego um ônibus pro aeroporto e vou embora para a casa. Os terroristas, esqueceu? Ele vai esquecer. Tem terrorista lá no Mojave. Papai Lelano foi inteligente em perceber que o deserto, na verdade, era a cidade de Las Vegas. Ao decidir pegar um ônibus para o aeroporto e retornar para casa, eles evitaram qualquer confronto com os terroristas poderiam estar presentes na região. Ô! Eu fiz um bagulho... Os terroristas! Eu literalmente... Narrei minha escapada. Eu escapei. Mas os terroristas! O deserto se chama Las Vegas. Terrorista! Eu vou chamar um animais que todas as vezes se foda. Ô, Nando, você me perdoe, mas eu vou... Eu vou usar a apelação maior que eu tiver agora para sair vivo desta merda. Eu não sei o que é pior. O Lacode é o Nando que cavou. E saiu do deserto em apenas algumas horas. Em apenas algumas horas. Você está encalhado no navio afundando e ao redor tem milhões de tubarões e no ar estão voando vários pterotossauros famintos. Quack. Uso o meu rádio de emergência. Contato Elon Musk. Elon Musk. Você não consegue escrever isso. Elon Musk. Ele escreve. É com N, cara. É porque o meu é brasileiro, pô. É o Willow. Que resgasta em um de seus foguetes. Caralho. Qual que é um ato desesperado tenta usar seu rádio de emergência para entrar em contato com o Elon Musk, o qual, ironicamente, não está muito longe a bordo de um de seus foguetes? Com a rápida resposta do bilionário, eles são resgatados a tempo, escapando os tubarões e pterossauros famintos. O foguete os leva em segurança de volta à terra firme, onde são recebidos como heróis. Herói por quê? No final... No final... Ele viveu ainda, ele é um herói por quê? Porque sim. Quark é salvo da morte certa pelos predadores famintos, marinhos, aéreos. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Eu nunca contei isso para ninguém, mas sou da raça Sayajin. Então, simplesmente, destruo todos os inimigos em um piscar de olhos e fica salvo. Pronto. Easy. Risco e se concentra profundamente. E, de repente, uma energia incrível começa a irradiar de Derrick Corp. Tá em Glee, do nada. Com um brilho intenso nos olhos e um grito poderoso, Risco se transforma em um guerreiro Sayajin imparável. Eu fiz... Eu fiz cá de olhos e todos os tubarões e pterossauros ao redor são aniquilados, deixando apenas o mar calmo e o céu tranquilo. Risco e sobrevivem a situação apocalíptica, tornando-se uma lenda entre os seres lendares. Eles provam ser incríveis e escapam com o sucesso do perigo iminente. Glória a Deus! Tem que ser muito apelão, né? Eu precisei virar o Goku, velho. Aí eu já acho bizarro. Ah, não. Ah, na Asvega tava ok. Não existe, né, bicho? Ah, pelo amor de Deus. Eu saio voando, já que posso voar e se eu me sigo. 20 segundos pra escrever isso aí. A gente já estragou esse jogo. Não tem mais como brincar disso. Ah, calma lá. Beleza! Eu saio direto e eu não faço nada. É absurdo. Ele tenta voar para escapar dos tubarões e dos pterossauros famílios. Mas rapidamente percebe que não consegue voar, pois não é um pássaro. Não, sumiu. Você não conseguiu ler. Por que que sumiu? Jogo de força. Alguém clicou? Fui, fui eu. Eu fujo usando meu submarino portátil que tirei da cadeira de detetive secreto da carteira de detetive secreto. Isso vai funcionar, não, não, não. Da carteira de detetive secreto. É óbvio que isso vai funcionar, velho. Queria ler o bagulho, senão me deixou, porra. Nando rapidamente tira seu submarino portátil da carteira do detetive secreto e mergulha nas profundeiras do oceano. Escapando dos tubarões e pterossauros famintos que rondam a superfície. Nossa, minha cabeça. A escuridão o rodeia enquanto ele navega silenciosamente pelas águas esperando passar despercebidos pelos predadores. Não tá safe isso aí, não. No entanto, a pressão das águas profundas começa a afetar seu submarino improvisado, que começa a falhar e a permitir a entrada de água. Nando TV luta desesperadamente para consertar o submarino antes que seja tarde. Sua cabine... Eita, perdão. Me perdi. Seja tarde demais. Mas, infelizmente, a água invade completamente sua cabine e ele é engolido pelas profundezas escuras do oceano. O jogador não sobrevivente. Isso é Iron Lang. É o plot do Iron Lang, aquele jogo lá do submarino. É, então... Caramba. Dentro do navio afundado tem um submarino individual supersônico que permite escapar em segurança e voltar para casa. Olha, vamos ver, né? O submarino dele não vai funcionar e o meu não. É, então, né? Rapidamente localiza o submarino individual supersônico dentro do navio afundado e consegue escapar dos tubarões por ter o troçado que a família tem que alcançá-lo. Com habilidade e rapidez, eles conseguem navegar para a superfície e retornar em segurança para casa. A adrenalina da situação difícil faz com que eles se sintam aliviados de chegarem em terra firme, onde são recebidos com abraços e emocionados pela família. É, rapaz. Esse bot é racista às vezes, né? Você escreve a mesma coisa que o... Você escreve a mesma coisa que o outro desgraçadinho escreveu. Tu virou um saiyajin e eu falei que eu posso voar, que é uma das coisas que o saiyajin faz e ele não deixou. Mas você não é saiyajin? Você não é um pássaro? Não, mas eu falei que eu consigo voar. Eu sou saiyajin. Eu fiz um state. Não, você acha que você consegue voar? É diferente. Eu falei que consigo. Tá. Manda um vídeo aí, Igor, então, por favor. Eu quero ver. Não, quem tá tão certo... Ele tá tão certo que ele consegue, eu quero ver. Ah, no negócio. O núcleo da Terra explode em radiação que mata todas as pessoas em 5 minutos. Lacode. Eu entro no meu foguete e fujo para minha colônia totalmente sustentável em Marte, ficando seguro. Vamos ver. O jogador, ao ver o núcleo da Terra explodir em radiação mortal, decide agir rápido e entrar em seu foguete para escapar para sua colônia em Marte. Enquanto voa em direção ao planeta vermelho, ele se sente aliviado por terem uma opção segura e sustentável para se refugiar. No entanto... No entanto... Quando chegam à colônia, descobrem que a radiação já se espalhou por todo o sistema solar, inclusive em Marte, tornando impossível de sobreviver em qualquer lugar. Infelizmente, a radiação alcança seu foguete antes que eles consigam se proteger, resultando em sua morte iminente. O jogador não sobreviveu. Ah, que pena, que pena, que pena. Sou eu agora. Eu pego um Uber espacial, que é um serviço normal no futuro que vivo, e vou para um planeta seguro, algo bem comum de acontecer. O Uber espacial já leva para um planeta seguro, onde estão a salva da devastação iminente. Enquanto observam de longe a destruição da Terra, eles se sentem aliviados por terem tomado uma decisão rápida e corajosos de escapar. No entanto, a radiação se espalha rapidamente e alcança o planetão de que tenta fugir, causando a morte de toda a vida que eles estão em minutos. Eu acho que eu zerei aqui. Legal. Infelizmente, mesmo tendo fugido, o risco não sobreviveu. Eu acho que eu zerei ali o cenário de destruição. Bacana. O meu Uber espacial é uma coisa comum que as pessoas fazem todo dia no futuro. Eu devia até botar, tomei a vacina, radiação VAC. Ainda bem que sou Surtur, o deus do fogo e da destruição. Eu sobrevivo a tudo e destruo o universo também. O universo vai vir aonde? Igor se concentra e convoca a sua divindade como Surtur, o deus do fogo e da destruição. No momento em que o núcleo da Terra explode em radiação, seu corpo começa a brilhar intensamente, absorvendo toda a energia mortal ao seu redor. Em um instante, ele se transforma em uma entidade poderosa e transcendental, capaz de resistir a qualquer ameaça. Com um gesto, ele extingue a radiação e restaura a harmonia do planeta. No final, Igor Julião se torna a personificação da salvação, transcendendo a própria natureza do universo. Que isso, gente? Que isso, cara? O cara tentou destruir o planeta e o seu corpo. Que isso? A partir de agora, eu viro o Sayajin toda rodada, eu vou virar Sayajin. Meu Uber espacial não funcionou, meu. Pato, vai chamar o Elon Musk. Use meu rádio de emergência, contato Elon Musk, que usa o seu foguete para nos levar para a salvação. Cara, não, não, não. Eu vou quitar no momento que ele falar que isso deu certo. Eu vou quitar. Quark reage rapidamente em situação de perigo e decide usar seu rádio de emergência para entrar em contato com o Elon Musk, que prontamente responde e concorda em usar esse foguete para levar os dois a Marte de segurança. Enquanto a radiação mortal se espalha pela Terra, Quark Elon Musk decola em direção ao planeta vermelho, escapando por pouco da catástrofe e acabou com a vida de todos os outros. Com sucesso, eles conseguem chegar a Marte e começar uma vida nova lá, longe da destruição na Terra. Espera aí. Foi o último. Longe da... Espera aí, gente. Marte não tinha acabado para o... É. Você tem que entender que a Marte que eu fui é a Marte da Elon Musk, porra. Ele se precaveu. Caralho, cara. É o Marte da Elon Musk. Eu não quero, eu não quero mais, eu não quero mais. É ridículo. Ele... Ele... Três vezes que ele botou o Elon Musk, deu certo. Três vezes. Eu sou um Deus super poderoso. E ordeno para que tudo volte ao normal. E assim tudo se normaliza e tudo se salva. Aya responde. Você é esquizofrênico. Por favor, Deus. Na TV canta se tornar um Deus super poderoso e ordena que tudo volte ao normal. No entanto, a explosão do núcleo da Terra é muito poderosa. E se a tentativa de controlá-la acaba falhando. A radiação mortal continua se espalhando rapidamente. E todas as pessoas acabam perecendo em apenas cinco minutos, incluindo Nando. Infelizmente, a bravura e o poder não foram suficientes para salvar a todos. Pô, é engraçado que essa foi a coisa mais apelona que ele escreveu e não funcionou. Caralho. E cavar um buraco na areia foi. É, realmente... Então, né? Eu não acredito que eu... Eu sobrevivi uma vez. Caramba, muito legal. Eu já descobri a chave do sucesso.